Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel B, vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje estaremos falando mais uma vez sobre PES 2019 e suas novidades. Bom lá, o vídeo de hoje tá bem recheado e iremos falar sobre diversas coisas, incluindo sobre possíveis novos estádios, possíveis novos parceiros. E eu também falaria um pouquinho sobre as versões gratuitas que saíram no dia 3 de dezembro. Saíram muitos poucos vídeos durante essa semana porque eu estive enfrentando alguns problemas com o meu computador. Mas agora sim galera, já resolvi todos esses problemas e iremos sim voltar com a agenda normal de vídeos aqui pra vocês. Então fica ligado até o final do vídeo que temos muitas informações muito interessantes pra trazer pra todos vocês. Então mano, já deixa o seu like aqui abaixo, o seu like está sempre me ajudando pra caramba na divulgação desses e de outros vídeos. Então já deixa o seu like e é claro, caso você seja novo, seja muito bem-vindo ao canal e faça já a sua inscrição. Porque é só que você vai ficar por dentro de tudo que rola do mundo PES e você quer dar comunidade, joga PES, quer ficar por dentro de todas as informações? Bora lá começar! Bom galera, vamos começar a falar sobre um assunto, vou dar continuidade a um assunto que eu já falei em alguns vídeos passados. Porque sim, Robyron segue sua saga e está sim fazendo um tour por muitos estados pelo mundo. Eu já tinha falado pra vocês que ele tinha visitado a arena do Pacaembu, sim, bela arena. Eu tinha especulado a possibilidade dele estar lá por negociações e quem sabe essa arena poderia aparecer futuramente na franquia. Bom galera, após eu fazer aquele vídeo, eu tive diversas opiniões e a galera foi bem dividida mesmo na questão de ter ou não ter o estádio. Bom, vamos esclarecer pra vocês galera, o estádio do Pacaembu é um belo estádio, estádio icônico e muito clássico. E seria muito legal caso aparecesse. Mas teve pessoas que sim galera, que não acharam muito atrativa essa possibilidade de termos o Pacaembu no jogo. Por quê? Porque bom galera, os quatro grandes clubes de São Paulo já possuem seus estádios representados no jogo. E por isso, a Konami sim deveria focar em outros estádios do Brasil, principalmente no Nordeste. Ou quem sabe até na arena do Grêmio e quem sabe também na arena da Baixada. Então muitas pessoas acharam que não seria muito interessante termos o Pacaembu. Pelos estádios de São Paulo, todos já estarem presentes no jogo. E outros estádios que tem mundo afora, que tem diversas equipes também do Brasileirão que ainda não tem seu estádio no jogo. Então, pra diversas pessoas, eles concordaram que deveria sim a Konami. Ao invés de negociar com esses estádios, como o Pacaembu, o Palestra Itália. Eles poderiam sim ir atrás da arena do Grêmio, a arena da Baixada. Que por um lado, isso é bem verdade né galera. Mas, vamos levar em consideração que até então essas equipes que não tem seu estádio presente no jogo, não são equipes parceiras. Então, teria diversos obstáculos para a Konami sim conseguir a inclusão desses estádios para o jogo. Então, o Pacaembu, que é um estádio municipal, que não pertence a nenhum clube atualmente. Então, acho que não seria tão difícil assim. Eles não enfrentariam tantos obstáculos para incluir dentro do jogo. Porque eles não teriam que negociar diretamente com nenhuma equipe. E eu acho que isso dificulta muito as coisas na maioria das vezes. Então, o Pacaembu, eu tenho certeza que não agradaria a todas as pessoas. Mas, na minha opinião, seria um estádio que seria muito bem-vindo à franquia e faria muito bem ao jogo. Vamos dar prosseguimento ao assunto galera. Porque sim, o Rob Lund também esteve visitando o Well Cylindro, que é o estádio do Racing Club. Bom galera, agora sim, resta dúvida. Porque esse estádio já foi muito especulado nas versões passadas de PES. Principalmente no PES 2017. E é um mistério o motivo disso não ter acontecido até hoje. Bom, será que o Rob Lund esteve lá para resolver isso galera? Para resolver desse problema? Esse dilema que até então não foi resolvido dentro da franquia? Bom galera, será que esse estádio sai ainda no PES 2019 ou quem sabe só no PES 2020? O Racing Club é uma equipe argentina. A Konami sim vem investindo muito no futebol argentino, até mais do que no futebol brasileiro. E seria muito atrativo sim, termos a arena do Racing Club Air Cylindro. Um estádio bem grande e bem bonito. Que seria sim, muito, muito bem-vindo a dentro da franquia. Agora vamos esperar as próximas semanas ou os próximos meses. Para termos, quem sabe, a confirmação desses que até o momento são rumores. É claro que o Rob Lund tem visitado sim muitos outros estádios. Mas é esses dois que eu acredito que tem mais chances e mais possibilidades de estar aparecendo dentro do PES. Deixa aqui a sua opinião. Qual estádio você preferia que viesse? Pacaembu ou El Cilindro? É claro que por vocês serem brasileiros, obviamente seria a arena do Pacaembu né galera? Mas vamos esperar, quem sabe sim, a Konami possa confirmar essas informações. E bom galera, agora eu vou trazer uma informação que eu já tinha falado para vocês em alguns vídeos atrás. Mas, na última sexta-feira, dia 14 de dezembro, direto de Buenos Aires, a Konami sim apresentou o seu mais novo embaixador. Gabriel Batistuta, além de embaixador da franquia, Batigol também chega ao PES 2019 como um legend. E sim galera, ele chegou nessa última semana e eu já adquiri ele para o meu time no MyClub. O crack argentino deu entrevistas, jogou o PES 2019 e foi comentarista da PES League, ou seja, foi um serviço completo. E André Bronzoni, gerente de PES nas Américas, galera, falou sobre a chegada também do crack argentino à franquia. Eu não vou falar o que ele falou, mas vocês estão aí com as palavras de André Bronzoni aí na tela. E também a Konami já liberou um trailer sensacional de anúncio do Batistuta. Eu não vou mostrar aqui por questões óbvias né galera. Vocês sabem sim, qualquer youtuber que utiliza a imagem da Konami acaba se tomando, por questões burocráticas, acaba se tomando direitos autorais no vídeo. Então eu não vou mostrar o trailer aqui, mas caso vocês queiram ver, eu vou estar deixando no link na descrição. Caso vocês queiram ver esse trailer de anúncio de Batistuta como legend e também como embaixador. Bom, agora vamos deixar o PES 2019 um pouco de lado. PES 2019 versão completa do deal galera, porque assim, iremos falar sobre as versões gratuitas a partir de agora. Primeiramente vamos falar sobre o PES Lite, porque sim galera, PES Lite 2019 está disponível para Playstation 4, Xbox One e PC. Ele pesa um pouco mais de 30 GB, ou seja, aproximadamente a versão completa do jogo. E para jogar online é necessário ter sim uma conta PSN Plus no Playstation ou Live no Xbox. O game é baixado de forma gratuita e se trata da versão completa do MyClub, ou seja, vocês tem acesso a tudo que as pessoas que tem o jogo completo tem do MyClub. E nessa versão em específico galera, temos a versão offline, que só conta com os mesmos times da demo, 5 minutos de jogo e também dificuldade amador e estrela. E nessa versão offline galera, só é possível jogar com dois estádios, entre eles o do Schalke 04 e também o estádio do Barcelona. A versão também possui o modo treino e é possível sim galera, aplicar Options Files para personalizar o seu time no MyClub como e da forma que você quiser. E é importante também alertar galera, que no modo online todos os estádios do game estão presentes, ou seja, caso você vai jogar online com a sua equipe no MyClub, vocês tem sim acesso a jogar com qualquer estádio que está presente na versão completa. Bom galera, eu também quero destacar para vocês que nessa versão, na versão online, também recebemos disponível o modo editar, para vocês poderem fazer o que quiser e personalizar o seu jogo da forma que vocês quiserem. Ou seja, uma versão bem mais completa do que tivemos no ano passado. Bom galera, essa versão saiu no dia 13, mas eu só estou tendo tempo hábil para trazer hoje, porque como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu sim enfrentei alguns problemas com o meu PC e tem pessoas que só acompanham o meu canal de informação, por isso que eu estou atualizando vocês de todos os fatos. E agora vamos falar sobre o PES Mobile galera, ou seja, o PES Mobile que é basicamente o MyClub dos consoles no celular, porém seu time do console galera, não tem nada a ver com o seu time no mobile. E a versão mobile galera, possui um pouco mais de 1 GB de tamanho, e é sim necessário ter conexão online para jogar, e é liberado assim de forma gratuita para usuários da Apple Store e também da Play Store. Essa versão galera, também vem com uma nova engine, muito mais leve e fluida, chamada da Unreal Engine 4. Ou seja, essa engine é poderosa, usada até hoje em grandes jogos, como Assassin's Creed e outros pelo mundo afora. E também no futuro galera, será sim usada nas versões de consoles de Pro Evolution Soccer, para ser mais específico, para ser mais preciso, só na próxima geração de consoles a partir do PES 2021 ou 2022. E é claro que para quem não gosta de jogar com o dedo na tela, controlando seus personagens direto da tela do seu celular, o Grammy também tem suporte para controles de celulares galera. Com certeza é claro, facilita muito para jogar, principalmente para quem está acostumado a jogar pelos consoles. Bom galera, os jogos possuem basicamente as mesmas licenças dos consoles, com exceção da J League Divisão 1 e 2, que estão sim presentes nas versões mobile. E também vale lembrar que licenças para mobile são contratos diferentes, valores diferentes, das versões do console. Então, não quer dizer que a J1 League está presente nas versões mobile, que ele também estará presente futuramente nos consoles, ok pessoal? Bom galera, continuando a falar sobre o mobile, o sistema de roleta ainda continua no PES 2019 Mobile, porém nada é um mandado para os consoles, já que ambos são um sistema de sorte e não que você precise clicar na tela para as bolas pararem de rodar. Apesar de não ser os packs como vemos atualmente nos consoles, o sistema de roleta funciona basicamente da mesma forma, só que com uma animação diferente. E eu vou dar destaque para vocês galera, que para mim foi o que apareceu com mais impacto no PES 2019 Mobile, que é primeiramente a textura do gramado, que é muito boa e para muitas pessoas chega a estar até melhor do que as versões de console. Também a iluminação, sombras e gráficos que estão fenomenais para um jogo mobile. E também talvez isso galera, seja uma conquista da Unreal Engine, como as outras coisas que eu sei para vocês. Mas os bonecos também se movem em 16 direções fluidos. Ou seja, vocês tem 16 opções de direções para mover os seus jogadores. Isso é sensacional, até mais do que para os consoles né galera? Bom galera, e continuando a falar um pouquinho sobre a versão mobile, bom, esse PES 2019 Mobile tem sim dado muita dor de cabeça para muitas pessoas. Por quê? Porque foi programado para ser lançado no dia 3 de dezembro. E os servidores do jogo só começaram a funcionar de manhã no dia 15 galera, ou seja, bom, um atraso de 48 horas tirou muitos fãs do sério. E muita gente reclamou e com razão é claro. Chega uma hora né galera, que para você que já está jogando o PES há muito tempo, vocês já começam sim a se acostumar com essas bolas fora da Konami. Bom, espero que eles não cometam esses erros futuramente, porque isso é uma coisa grotesca né galera? O jogo foi lançado dia 13, mas começou a funcionar mesmo. Vocês só tiveram acesso ao jogo completo basicamente só no dia 15 né? E agora, continuando a falar sobre o PES Mobile galera, eu vou tirar sim uma imagem que foi tirada do trailer. Onde mostram sim algumas ligas e tem outra cena também galera, outra screenshot que mostra alguns times. E sim galera, falando sobre coisa boa, a imagem que vocês estão vendo aí na tela pode ser nos dar algumas pistas dos prováveis próximos parceiros da franquia. Destaques para o Santos Internacional, que são duas equipes parceiras que tem sim já seu estádio presente no jogo e até então não tem parceria com a Konami. Quem sabe sim, isso possa estar mudando daqui pra frente. Também o Napoli, que já teve sim destaque no MyClub. Assim como o Napoli também, o Porto e o Benfica galera, que são três equipes que já tiveram grande destaque no MyClub. Tiveram até o Clube Selection, que são coisas que só costumam ser feitas para equipes parceiras. Então os vídeos passados já não sei se é essa possibilidade. Inclusive o próprio estádio do Porto e do Benfica, que estarão sim chegando futuramente. Não sei se ainda nesse PES 2019, mas já estão sim confirmados chegar futuramente a franquia. E também galera, o Lazio e também o Sporting. Uma equipe portuguesa e outra equipe italiana também, que podem sim estar virando parceiras da Konami. Essas equipes sim que eu dou mais destaques galera, mas podemos ter sim qualquer equipe que está presente na tela aparecendo como possível partner da Konami futuramente. Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários de qual partner você acha que pode sim estar mais viável para a Konami incluir nesse exato momento. Mas isso galera indica muita coisa, porque sim, é o trailer de anúncio do PES Mobile e apresentar justo essas equipes é uma coisa bem suspeita. Então quem sabe alguma dessas equipes que eu citei para vocês aqui se são altas, de estar aparecendo como possível parceiro futuramente na franquia. E vamos continuar a falar sobre parceria galera, porque sim, temos uma grande chance do River Plate estar aparecendo como parceiro exclusivo da Konami. Eles já estão parceiro atualmente, inclusive já tem até o seu estádio monumental presente na franquia, mas eles podem sim se tornar exclusivos e seguindo sim os passos do seu rival Boca Juniors. Embora tenha muita chance de ser real e disso acontecer galera, vamos tratar como rumor, pois não vem de fontes oficiais da Konami e sim de um portal argentino. Porque segundo o site galera, eles confirmam que o River Plate será exclusivo da Konami no PES 2020. Bom galera, a Konami sim vem apostando forte nas ligas e clubes aqui da América do Sul. Enquanto a EA é claro, busca dominar cada vez mais o continente europeu, de uma coisa tenho certeza galera, com tantos contratos se encerrando em 2019, a briga entre Konami e EA para ter acesso a esses campeonatos irá ficar cada vez mais forte. Mas quanto ao River Plate galera, temos 80% de chance disso acontecer, do River Plate realmente seguir os passos do seu rival Boca Juniors e também se tornar exclusivo da Konami. Assim a Konami conseguiria os dois principais times argentinos né galera, tendo em conta também que o Independiente pode aparecer futuramente dentro do jogo. Bom galera, é bem legal essa informação, termos mais exclusividades da Konami, já que a EA Sports possui tantas ligas exclusivas. Quanto mais parceria a Konami sim conseguir agora, nesse exato momento, irá sim ficar cada vez mais forte e suas vendas irão aumentar cada vez mais. A Konami sim vem jogando pelo lado certo, vem sim cunhando diversas ligas importantes dentro do jogo, mas ainda não é o suficiente. Já levando em consideração que atualmente, nesse mês de novembro, o PES não apareceu nem entre os 10 jogos mais baixados da Playstation Store né galera. Mas vamos esperar as próximas semanas e os próximos meses, pra termos mais confirmações e mais algumas informações. Ainda essa semana eu pretendo sim trazer um vídeo sobre DLC 4.0, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito galera. Mas eu vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus